É um discípulo pra cantar, tô com medo sim, tô com medo de a minha voz falhar. Igual o outro, eu tava muito nervoso, esqueci a letra, inventei em cima da hora. Pode até ficar maluco, ou morrer na multidão, pode até sentir sozinho. Você tem que prosseguir, acreditar sempre, e nunca desistir. O legal é você passar emoção, errou a letra, continua cantando, né? Pode parar. Manda linda, vai! Foi seu amor que me deixou tão bobo, os seus carinhos preciso de novo. Vem, eu quero te beijar, te levar pro céu. Sem o seu amor estou ficando bobo, preciso todo tempo entender um pouco. Vem, eu quero te beijar, te amar, te amar. Linda, cuida de mim. Só me faz vir, meu coração entregou. Não suporto mais viver sem você, esse Brasil assombra que me faz viver. Venha me livrar da dor, com o seu amor, amor, amor. Este esperto que me faz viver essa canção, pra demonstrar o meu coração. Filha linda, entrego a ti. Sempre é muito tenso ficar na frente do palco, é... Mas hoje eu acho que eu tava mais tranquilo, até brinquei um pouquinho, né? Eu consegui dar os agudos que eu queria, as ideias que eu queria. Não esqueci a letra, fiz uma cola básica. Então é isso. Seja o que Deus quiser, né? É um jogo, a gente tem que jogar.